Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a reforma na área de serviço da minha avó e foi assim, uma reforma pesada! Comecei gente, tirando tudo da área de serviço dela pra mim começar a fazer a quebradeira. Depois de tudo vazio, comecei gente, arrancando todos esses azulejos, essas cerâmicas. Literalmente coloquei a mão na massa gente, mostrei aí todas as minhas garras, as minhas forças pra poder arrancar toda essa cerâmica e esse reboco, pois essa cerâmica gente, tava muito fofinha e assim, tava mal colocada, o acabamento não tava bonito, então pra poder valorizar esse ambiente, eu decidi quebrar toda essa cerâmica. Tchau, tchau. Depois de tirar toda a cerâmica, eu vim tirando esse rejunte, porque a parede estava toda cheia de ondulação, e mais pra frente vocês vão ver que eu tentei alisar a parede, mas antes eu fui tentando tirar todas as partes fofas que tinha por aí, esses rejuntos, rejunte não gente, meu Deus! A argamassa que estava grudada em toda a parede. Logo após gente, vim para o tanque, porque sim gente, decidi tirar esse tanque, esse tanque da minha avó tem mais de 20 anos, ele tava trincado, já tinha remendado, ele tava todo manchado, todo arranhado, não era uma coisa que agradava a minha avó, então eu falei, vó, vamos trocar o tanque, se é a vontade da senhora, então nós vamos trocar o tanque. Comecei a quebrar gente, foi muito difícil arrancar esse tanque, mas precisei de ajuda? Precisei, mas no final deu certo. Arranquei também a paredinha aí do lado, pra ficar tudo no mesmo nível. Essa paredinha eu não sei qual era o sentido dela aí, mas a minha avó também queria tirar ela, então eu logo peguei a marreta e saí quebrando tudo. Tchau. 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 Foi pelo prazo, 2 mil anos depois, temos o tanque fora da minha avó. Porra, não quero oi não. Quer dancinha, Taneu? É, só eu preciso. A vida é uma retocada. Se fizer oi, vai demais. Depois de tanto comemorar, gente. Que mico, meu Deus. Mas nós ficamos empolgados. Deixa aí pra vocês verem a dancinha minha e da minha avó. Porque assim, deu trabalho. Então a gente comemorou. Coloquei o tanque só pra ter uma noção. Se ia dar tudo certo. E logo partir, né? Pra o quê? Alisar essas paredes, gente. Fui varrendo, passei espátula onde tava fofo. Ranquei os rebocos, as pinturas que estavam fofinhas. E a massa corrida pra começar a emaçar toda essa parede. Comecei aplicando a massa corrida. Gente, passar massa corrida em parede lisa não é fácil. Imagina passar massa corrida em uma parede, tipo assim, toda cheia de ondulação com tinta. Mas eu fui, gente, com a força e a coragem, passando umas corridas em toda essa parede. Alisando o máximo que eu conseguia pra poder deixar essa parede mais bonita. E aí E aí Tchau, tchau. Primeira demão de máscorrida aplicada, tenho que esperar secar, enquanto isso fui fazendo a limpeza, né? Porque assim, tem que fazer a limpeza, né gente? Da bagunça. Eu já tinha tirado muita coisa, só que ainda restou esse restinho de sujeira, então eu fui logo limpar. Música No dia seguinte, continuamos a reforma. Minha avó queria abrir uma porta. E arrancar esse fogão de lenha velho, porque ela já tinha um lá fora e esse aí não estava mais em uso. Então essa parte vocês vão ver assim, um pouquinho mais pra frente. Peguei essa argamassa que tinha sobrado da minha kitnet, pra poder tentar alisar, gente. Essa parede aí, que tava cheia de ondulação no vídeo, talvez vocês não vão conseguir ver, mas tava muito ondulado. Então assim, gente, dei uma de pedreira mesmo, peguei a espena... Como é que chama? Meu Deus, esqueci o nome disso. E fui alisando a desenpenadeira. Peguei a desenpenadeira e fui alisando toda essa parede o máximo que eu consegui. Aí vocês já podem ver que a porta foi aberta e meu primo já começou a tirar o fogão de lenha. Aproveitei que tinha sobrado um pouquinho de massa, já aproveitei pra tampar alguns buracos, já que eu também vou fazer uma transformação nesse cantinho dela. Tchau, tchau. Então, gente, depois da parede toda lisinha, né, eu vim passando mais uma demão de massa corrida pra poder ficar tudo lisinho. E meu primo continuou, né, arrancando o fogão de lenha, porque eu vou falar com vocês, gente, ele ficou o dia inteiro, coitado. Deu trabalho. E eu espero muito que vocês tenham gostado, essa foi a parte 1. Eu preciso esperar algumas coisas chegarem da Shopee pra eu poder continuar decorando todo esse espaço da minha avó. Então, não percam a parte 2, pois vai ficar bem legal. Um beijo, tchau, tchau.